Linha avançada com José Nunes. Muito bem, o Rui Vitória é a segunda despeita que me faz. Isto foi suficientemente publicitado durante os últimos dias. O João Marcos é uma espécie de alderdantes. 19 jogos consecutivos, sem galhar. Quando me magoam assim desta forma, eu decoro, sim, sim. E na altura ao Fátima, lembra-se que aquilo foi um estrondo, o Porto ser eliminado pelo Fátima. Mas, desta vez, a coisa assumiu grandes proporções, um zero-goal de Seferovic. Seferovic, o ressuscitar, renascido das cinzas, o popular Seferovic, que está um autentico pelador, da melhor qualidade, marcou o gol que fez a diferença e, com isto, o Benfica salta para a frente do campeonato, de parceria com o Braga, que perdeu a liderança isolada ao empatar com o Rio Ave em casa. Num final do jogo, teve cinco expulsões, os dois treinadores incluídos, e lances polémicos que motivaram grande efervescência. Voltemos ao clássico, o Rui Vitória sai em ombros, e isto nada tem a ver com aquele final. Quando os jogadores do Porto ficaram longos minutos em campo depois do jogo, em exercício de automotivação coletiva, e nos altifalantes do estádio, da luz, irrompeu este passo do avô, que foi, efetivamente, uma coisa bastante forte, vamos dizer. Se queria provocar algum efeito cómico, não havia necessidade. Não havia, de facto. Imagina-se agora que na segunda volta no Dragão a resposta há de ser no mesmo tom, ou pior ainda, mas passemos à frente. O Rui Vitória dizia, sai em ombros de uma semana atribulada, tinha dois testes de fogo, oito derrotas na fase de grupos da Liga dos Campeões, 19 jogos sem ganhar um ao Porto, e passou-os aos dois. É claro que não deixou passar a coisa em branco. Puramente para a Liga dos Campeões, se não for e tal, nós, cheque, feito. Depois, ah, não se ganha na Liga dos Campeões, ganhámos. Ah, não se ganha ao Porto, cheque ao Porto. Ah, menos um jogador, ganhámos. Rui Vitória a meter o rabisco de cheque nas tarefas, é o máximo. Não foi um ir ao futebol, mas foi um jogo muito intenso, muita eletricidade. Porto até entrou bem, mas o Benfica conseguiu ao final algum tempo equilibrar as operações, e depois na segunda parte foi mais forte. O Porto só reagiu quando o Lema foi para a rua, e já lá vamos a esse tema, o tema do Lema. A partir dessa altura, o Benfica com 10, Alfa. A central, ao lado de Rubén Dias, o Porto a carregar e até podia ter empatado. Teve duas ou três chances em que isso podia ter acontecido. Tentámos de tudo para empatar o jogo, tivemos duas ou três ocasiões, e penso que o resultado mais justo, e respondendo diretamente à sua pergunta, era exatamente esse, penso que o empate seria o mais justo neste jogo. Conceição diz então que merecia mais. Eu mereço muito mais. Mas o que é facto é que não marcou, e a resposta é do Porto, repito, só aconteceu depois do Benfica ficar com 10, e vão três centrais em três jogos seguidos. Quer dizer, agora tem um central a menos, pronto, tem menos dois, vamos embora. E hoje jogámos com um central que tem jogado pouco. Aliás, já fomos três vezes expulsos em uma semana, que isto é raríssimo nas minhas equipas, e tem acontecido muito pouco, mas pronto, agora aconteceu. É sinal que daqui para a frente não vai acontecer muitas mais. A vitória e a praga dos centrais expulsos das últimas semanas, dizendo que a coisa começa a ser demasiado. É demais, é demais, é demais. E é também curiosa a forma como ontem falava, há e tal cheque, há e tal menos um central, há e tal menos dois centrais. Tem um central a menos, pronto, há, tem menos dois, vamos embora. É tudo em lista. É verdade, e realmente o Lema terá sido mau expulso, mas mesmo assim o Benfica aguentou a vantagem e aceita-se perfeitamente o resultado, mesmo que o Porto pudesse ter empatado na reação final e já em desperto de causa. Duas derrotas em sete jogos, pior arranque dos últimos dez anos, Conceição diz que isto vai ficar por aqui. Sei que agora se fala constantemente estas duas derrotas, talvez sejam as últimas, ou a última derrota que tivemos aqui hoje no Estádio da Luz. Foi muito possivelmente a última vez que o Porto perdeu este ano, diz Conceição. A última vez. Já José Peseiro. Disse-me o que é que é um jogo. Toca-me no Mareira de Cóns. Não disse o mesmo, mas depois de levar 4-2 a Pestimonense, não é vontade de ter de falar quanto mais de prometer coisas. Pestimonense 4, Sporting 2. Também aqui, há 10 anos que o Sporting não levava 4 golos para o Campeonato. One Man Show na partida, Nakajima. É grande jogador, cuidado com o rapazinho. Dois golos e duas assistências e vitória justa do Porto Imenense. Três pontos, numa caminhada longa, que nos dá algum alento com vitórias. Agora, vamos continuar humildes e trabalhadores, como sempre. Folha contente, mas não eufórico. Calma, calma, não que acaralhote. Já não está preocupado com a guerra no Iraque, não é? Exato. Peseiro, de alguma forma, resignado com a coisa, dizendo que isto não é o fim do mundo. Queríamos ter vencido, ter jogado melhor também para vencer, mas passou. Não demos o passo em frente que nos vamos dar, demos o passo atrás. Pronto, Peseiro conformado com a coisa, depois do show de Nakajima, que em Janeiro vai saltar para um grande, estou convencido. Ai, vou adorar a Kajima! Já devia ter saltado. Mas é muito caro, é muito caro. Ele não é do Porto Imenense. Mas já foi mais barato e já era bom. Pois, pois, é verdade. Dizem-me que já esteve nas cogitações dos três grandes e para qualquer um deles já esteve perto de acontecer. Mas depois é uma questão de... Como é que se chama a moeda chinesa? O Yen. Pronto, não é um Yen Man. Pronto, olha, vamos embora. Vamos a isso. Um beijinho e boa semana. Beijinho. Até amanhã. Até amanhã.